Segundo o Lauro Jardim, colunista do Globo, Tarcísio de Freitas bateu novamente o martelo. O leilão de privatização da Sabesp, que será realizado no meio do ano, o percentual do governo de São Paulo na companhia cairá dos atuais 50,3% para 30%. Lembrando que no início da semana passada, a XP Investimentos revisou suas estimativas para a Sabesp, considerando o novo modelo regulatório proposto, os resultados financeiros mais recentes e também o aumento da probabilidade da privatização ocorrer. E com base nisso, a instituição financeira manteve a recomendação de compra e elevou o preço-alvo de R$ 80,00 para R$ 110,00. E esses R$ 110,00, esse novo preço-alvo, considera a ponderação de algumas probabilidades, como, por exemplo, 20% da chance da companhia se manter estatal, 40% de privatização com parceiro estratégico, que é meio que o cenário ideal, e 40% com a probabilidade de privatização com uma corporation. O time de análise da XP avaliou que a nova proposta foi uma notícia positiva, pois reconduziu o risco regulatório para a empresa. Também acredita que o governo está se movendo de acordo com o cronograma da privatização e acredita que as chances aumentaram consideravelmente com os recentes acontecimentos nos âmbitos políticos e regulatório. Então, no fim das contas, para você que está posicionado em Sabesp ou que espera esse avanço ocorrer para montar a posição, fique sabendo que o noticiário está indo na direção oportuna. E aí, agora a gente tem até um pouco mais de detalhe a respeito dessa oferta. Segundo o Lauro Jardim, o governo pode ficar com 30% da empresa após o acontecimento. Sous-titrage Société Radio-Canada